E fora as muitas opções que você encontra na Estilo e Sedução em Arte e Decoração, agora também tem cozinha, Moraes? Tem cozinha, temos dormitórios, sala de jantar, sala de estar. Aqui a pessoa não sai sem chumbo. Aliás, essa loja é nova, tá bonita, tem bastante móvel pra você levar pra dentro da sua casa, mas eu quero saber os preços. Ah, lá embaixo, preço velho, preço antigo, né? Preço velho, loja nova, preço velho. Eu queria, sabe, fazer uma coisa também? É. Agradecer a todos que prestigiaram a gente lá na Joaquim Marra. Graças a eles nós conseguimos essa loja linda. Que bacana, mas continua lá o Saldão, né? Continua, o Saldão lá não precisa nem falar, né? Aquilo é um espetáculo, montanha e montanha de tudo a pronta entrega lá. Nossa, a pronta entrega você leva. Agora, vem conhecer essa loja que tá grande, espaçosa, na Alcântara Machado, né? Que é a Rádio Auleste, conhecida assim. Rádio Auleste, 2700, todo mundo conhece aqui. Agora, a promoção pra você comprar mesmo nesse final de semana, nessa poltroninha que voltou, né? Ah, voltou a poltroninha bem mais bonitinha, linda, olha, charmosinha. Você não vai acreditar, 99 reais? 99. A pronta entrega, chegou aqui, comprou, levou. Começou a febre da poltroninha aqui. Começou novamente, o maior sucesso, né? Olha, mas tem que aproveitar, eles não fecham nunca, direto e reto, todos os dias, segunda, sábado, das nove às nove, domingo, das nove até às oito. Passa o endereço de novo pra gente. Passa, Rádio Auleste, 2700, telefone 6096-2252. O outro endereço que é o Saldão. Agora o Saldão, aquele espetáculo de Saldão. Lá é Vila Matilde, é Vila Matilde, Joaquim Marra, 1720. Telefone 2178210. Estilo e sedução em arte e decoração, vem a visitar. Vem pra cá, vem.